Olá, boa tarde, sétimo ano B. Hoje a nossa aula é de ciências e devemos falar sobre raiz e suas partes. Sabemos que a raiz é fixada no solo e através da raiz que ela absorve água, sais minerais e gás oxigênio para a respiração celular. Então, eu fiz aqui na lousa para vocês o desenho de uma raiz, olha só. E bem aqui embaixo, na ponta da raiz, temos a coifa, ela protege a ponta da raiz do atrito com as partículas do solo. Um pouco assim, nós temos a zona de alongamento, onde vai ajudar a raiz da planta a crescer. Temos também a zona pelífera, que funciona como pelos. Esses pelos são pelos absorventes, que absorvem a água e os sais minerais. Um pouco mais assim, temos a zona de ramificação. São raízes um pouco maiores, que também absorvem água e sais minerais do solo. Temos dois tipos de raízes. Olha só que eu trouxe para vocês, dois exemplos de raízes. Essa raiz aqui é chamada de pipotantes. Como vocês podem ver, tem uma raiz principal e as outras são raízes secundárias. A raiz principal é um pouco mais desenvolvida. Já nesse caso, temos as raízes chamadas de vaciculadas. Váciculadas. Isso mesmo, elas são raízes que têm o mesmo tamanho, está vendo? E elas estão um pouco mais juntas, menos ramificadas. Não tem uma raiz principal. Como vocês sabem, a maioria das raízes são subterrâneas. Mas existem também raízes aéreas, como as orquídeas, e aquáticas, como a vitória régea. As raízes, elas são modificadas, pois os desempenhos são específicas. Entre elas, a raiz sugadora, que extrai materiais de outras plantas, exemplo, o cipó. As raízes tuberosas armazenam substâncias como a beterraba, a mandioca, a cenoura. Raízes respiratórias se desenvolvem em locais alagados, tá? E raízes tabulares, que auxiliam na fixação da planta. Exemplo disso é a figueira. Bom, hoje foi um pouquinho da nossa aula de ciências, falando um pouquinho sobre raiz. Espero que vocês tenham gostado. Até mais! Um super beijo para vocês!